Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai trollar a casa da Jaqueline. Será que isso vai dar certo, galera? Ih, caramba, acabei de ver que eu tô com a asa aqui da Jaqueline. Deixa eu explicar pra vocês. Na verdade, vocês estão vendo aqui o Up Boy, mas eu tô na conta da Jaqueline, galera. Eu peguei o celular dela emprestado. Dá pra ver lá em cima, ó, escrito Jaqueline. Eu nem tenho essa asa, deixa eu até tirar, peraí. Essa aqui é a asa que a Jaqueline usa normalmente, né? Eu acabei de trocar aqui a minha roupa pra parecer o Up Boy, mas eu esqueci de tirar a asa. Beleza, agora eu já tô parecido com o Up Boy de novo. Outra forma que dá pra saber que eu tô na conta da Jaqueline é só você olhar a quantidade de moedas e gemas que eu tenho. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui, ó, pra editar essas casas. Se eu não fosse a Jaqueline, eu não teria como mudar isso. Eu vou colocar a Casa Foguete. Olha só que engraçado, ficou a minha casa na cara. Só que lá em cima tá escrito Jaqueline, claro, é a casa dela, né? Vamos entrar aqui, ó, pra dar uma olhada. Bom, quem acompanha aí o canal da Jaqueline certamente já tá reconhecendo aqui a Casa Foguete dela, né, galera? E essa aqui é uma casa que ela gosta muito. Ai, meu Deus, eu acho que eu não vou escolher essa casa aqui pra trolar, se não é capaz dela deixar de ser minha amiga. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, pra conferir alguns detalhes dessa casa. Aqui é a área dos pets, né? Ainda tem mais essa descidinha aqui. Aqui, aqui é onde eles ficam dormindo. Aqui na área central tem uma coisa muito legal. Eu vou até subir ali pra mostrar pra vocês. A Jaqueline fez aquele bug pra gente poder ficar andando aqui, ó, em cima do nada. Graças àquele canhão de slime. Vocês já devem ter visto isso aí no canal dela, com certeza. Bom, galera, vamos lá fora e vamos escolher uma outra casa pra gente poder trolar. Opa, tô indo pro lado errado. Cadê a saída? Ah, tá logo ali na frente. Ah, galera, ainda tem uma outra coisa que eu posso fazer pra provar que eu tô jogando aqui, ó, no celular da Jaqueline. É basicamente entrar na Uni. Eu vou clicar aqui, ó, no meu rosto, que vai mostrar a minha Uni. E embora esteja a minha cara ali, dá pra ver que é Jaqueline hashtag 000. Ou seja, eu estou mesmo jogando na conta da Jaqueline. E o motivo disso, galera, é que pra poder trolar a casa de alguém, eu preciso conseguir editar os móveis. E aí eu preciso ser a Jaqueline. Deixa eu ver aqui, ó, que outra casa que a gente pode escolher. Vamos entrar na casa da Hello Kitty, que é uma das preferidas dela. Bora lá. Ai, gente, eu acho essa casa da Jaqueline muito bonita. A casa da Hello Kitty, na verdade, ela já é bem bonita, né? E a Jaqueline decorou de uma maneira muito legal. Aqui tem a área de danças. Aqui embaixo, acho que essa aqui que é a parte da cozinha, né? É, isso mesmo. Tá tão bonitinha. Aí se eu bagunçar essa casa aqui, ela vai me matar. Do lado de cá fica a área dos pets. E vamos subir nessa parte de cima pra ver o que ela colocou. Eu acho que o quarto fica logo aqui nessa parte. É isso mesmo. Aí, ó, a caminha da Jaqueline, tem uma televisão. Ainda tem essa área aqui, ó, que é o banheiro. Caramba, que banheiro grande, né? E ainda tá faltando uma outra área aqui do lado. Vamos ver. Ah, aqui é a área de games. Olha que legal. Tem a televisão com sofá. Não vai dar, gente. Eu não posso trollar essa casa. Senão a Jaqueline vai ficar uma fera comigo. Vamos só dar uma olhadinha no que que tem aqui, ó. Desse outro lado. Essa parte aqui tá temática do Halloween. Caramba, tá muito legal. E vamos ver esse último espaço aqui, ó. Ah, isso aqui eu acho que é a decoração de Natal. Bom, chegou a hora então da gente escolher uma outra casa pra gente começar essa trollagem, galera. Só que vocês não podem contar pra Jaqueline ainda. Isso vai ser uma surpresa, beleza? Bora lá. E antes de começar essa trollagem, eu já vou perguntar pra vocês. A ideia hoje é trollar a casa da Jaqueline. Mas se alguém aí tiver alguma outra ideia de trollagem, já coloca nos comentários, hein. De repente eu posso fazer uma nova trollagem outro dia. Mas vamos lá. Vamos escolher aqui, ó. Uma outra casa. Deixa eu ver. Caramba, que dúvida. Eu acho que eu vou escolher a casa T. Já vou explicar pra vocês por quê. Galerinha, eu comprei uma casa T tem pouco tempo. Só que ela ainda tá vazia. Não coloquei nada demais lá dentro. E eu vou inventar uma desculpa pra Jaqueline. Como se ela fosse me ajudar a decorar a minha casa T. E aí eu peço pra ela abrir a casa T dela. Pra me dar ideia, né, de sugestão de decoração. E é nessa hora que ela vai ver a trollagem. Então bora lá ver como que tá a casa T da Jaqueline. Bom, acabamos de chegar aqui, ó. Na parte de baixo ela fez uma pista de dança. Tem inclusive um unicórnio que ela adora aqui nesse cantinho. A gente vai ter que mudar isso tudo. Vamos bagunçar a casa dela toda. Tem esse corredor de flores. Ih, que coisa estranha. Tem um rabo aqui. Algum bug que a Jaqueline fez, com certeza. Vamos ver esse último quarto aqui, ó. É um banheiro todo bonito, beleza. Vamos ver aqui, ó. Ah, essa aqui é a área gamer. Já tô com umas ideias bem legais pra gente fazer aqui, galera. E faltou ver esse lado de cá, né. Pera aí, deixa eu passar aqui. Ai, que bonitinho. Ela botou vários bichinhos. Bom, então agora a gente vai começar a bagunçar a casa da Jaqueline. Essa que vai ser a nossa trollagem. Como eu tô usando o celular da Jaqueline, eu consigo mexer em tudo que ela fez aqui, galera. Então a primeira coisa que eu tô pensando em fazer é o seguinte. Vamos procurar os móveis de banheiro. E aí eu vou escolher um vaso. Meu Deus, a Jaqueline tem muito item. Ela já participou de várias edições especiais. Pronto, achei um vaso aqui, ó. E agora eu vou colocar ele no meio da pista de dança. Pera que eu tenho que subir ele um pouquinho. Acho que deu, galera. Vamos lá ver como é que ficou isso. Olha só que engraçado. Tem um vaso no meio da pista de dança. Opa, até sentei aqui. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou tentar tirar uma foto. Será que vai dar pra ver? Aqui, aqui tá dando pra ver que eu tô num vaso. Eu vou tirar essa foto e vou postar na Yune da Jaqueline. Ela vai ficar uma fera. Bom, já tô com uma outra ideia interessante aqui, ó. Esse aqui é o banheiro da Jaqueline. E se a gente colocasse uma cama? Como se ela fosse dormir dentro do banheiro. Acho que ia ficar engraçado, hein? Vamos ver se vai dar certo. Ó, vamos chegar aqui, ó. Bem perto dessa região aqui, que é o banheiro. E agora a gente entra na parte de camas. Eu vou escolher essa cama simples aqui, ó. Será que eu consigo colocá-la em algum lugar aqui, ó? Sem bugar. Opa, quase. Ai, caramba. Ai, consegui. Ficou verdinho. Bora ver como é que ficou. Ah, não. Tá muito engraçado. Uma cama no meio do banheiro. Pera aí que eu vou deitar aqui, ó. Difícil é dormir com esse cheiro, hein? Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou continuar fazendo várias trollagens aqui na casa da Jaqueline. E assim que tiver tudo pronto, eu volto. Só que quando eu voltar, eu já vou estar na minha conta. E a Jaqueline vai estar na conta dela. E aí eu vou fazer uma gravação fake, galera. Eu vou fingir com a Jaqueline que a gente vai fazer uma gravação sobre decoração. E esse vai ser o motivo pra ela entrar na casa T. E aí a gente vai ver qual é a reação dela. Vai ser muito legal. Então, eu vou trollar várias coisas aqui ainda. E daqui a pouco eu volto. Alguns momentos depois... Oi, Jaqueline. Já tá pronta aí pra gente começar a gravar? Oi, tô sim. Onde que eu fico, Up Boy? É, vem aqui do meu lado, ó. Assim tá bom? Isso, tá ótimo. Olha, vou começar, hein? Preparada? Tô sim, pode começar. Olá, seus percastes doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu convidei a Jaqueline pra gente poder fazer uma decoração na minha casa T, que é uma casa nova que eu comprei. Jaqueline, você tem uma casa T? Oi, Up Boy, eu tenho sim. Olha, eu tava pensando de fazer uma coisa. Eu não sei bem como que eu vou fazer pra decorar essa casa. E eu queria dar uma olhadinha na sua pra ver se eu ganho uma inspiração. Pode ser, Up Boy. Eu tenho várias ideias super legais pra te passar. Então, beleza. Mas antes da gente entrar lá, a galerinha já vai ter que deixar o like nesse vídeo. Clica aí nesse joinha, pessoal, porque isso ajuda demais a divulgar o nosso vídeo aqui no YouTube. Boa ideia, Up Boy. Já logo no início pedindo like. É verdade, né? Tô no início do vídeo. Normalmente eu peço mais pra frente, né? Uhum. Então, galerinha, aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy, porque eu tô sempre aqui gravando com ele. É, isso mesmo. Agora sim, bora lá na sua casa. Mas, olha só, tá marcando ali, ó, a casa da Hello Kitty. Você precisa mudar. Coloca lá a casa T. Enquanto eu tô indo lá mudar de casa, aproveita pra se inscrever no meu canal também, galera. Ah, verdade. Eu sempre peço pra escrever no seu. Dessa vez eu esqueci. É que eu tô meio nervoso hoje, Jaqueline. Tem uma... É... Enfim. Troca logo essa casa aí pra gente poder ver como é que é o esquema lá da decoração. Prontinho. Vai lá, pode entrar. Up Boy, o que que aconteceu? Com a minha casa, o PK-XD bugou. Será que foi isso? O PK-XD bugou, Jaqueline? Gente! Eu não tô entendendo, Up Boy. É uma surpresa. Eu trollei a sua casa. Foi você que fez isso? Foi. Você esqueceu o celular dando bobeira. Eu peguei ele emprestado rapidinho e fiz uma trollagem. Por favor, Jaqueline, não me mata. Foi só uma brincadeira. Ai, eu vou te pegar, Up Boy. Não, não, não. Não faz, não. Não faz isso, não. Como assim, Up Boy? Você colocou vaso no meio da minha pista de dança. É, então. Agora, ó. Tem quatro vasos aqui na sua pista de dança e tem mais dois aqui em cima no palco. Os quadros estão virados, o papel de parede. Minhas pistas de dança todas bugadas sumiram. É, isso aí nem foi de propósito, não, Jaqueline. Eu tava mexendo, quando eu vi eu esbarrei e perdi tudo. Ai, Up Boy, eu te pego. É, mas não foi só isso aqui, não. Tem mais coisas aqui na casa que eu mexi. Aqui. Up Boy, eu não consigo ir pro segundo andar da minha casa. É, eu botei esses blocos aí e fechei a passagem. E foi mais uma trollagem. Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Meu Deus. O meu quarto fofinho virou de Halloween. Esse quarto aqui era todo rosinha, cheio de bichinhos fofinhos. E agora é um quarto de terror. Meu Deus do céu, Up Boy. Que trabalhão que eu vou ter pra consertar tudo. É, e eu já tô vendo que você pegou uma sopinha aí, hein. Deixa eu pegar uma pra mim também. Vou ver se eu consigo me acalmar com essa sopinha. Vamos beber? Vamos sim. Tá uma delícia. Ó, tem mais coisa que eu mexer aqui na sua casa, hein. Vem pra cá. Ai, não acredito. É, nesse caminho aqui, ó. Os quadros, a parede. Ué, meu Deus. É. Tá tudo mudado. Aqui eu mudei tudo na sua casa, ó. E coloquei esses quadros todos de cabeça pra baixo. Meu Deus, deixa eu ver esse primeiro quarto aqui. Já não dá nem pra entrar direito. Tem um sofá no caminho. Eu botei um sofá no meio do caminho mesmo. Mas com jeitinho você consegue entrar. Como assim, Up Boy? Os fliperamas estão ao contrário. Tudo virado pra parede. Você tá de castigo, já que ele não pode mais jogar fliperama. Ai, mas eu adoro. Eu tô até achando que vai vir um minigame novo. E agora eu não vou poder jogar. A não ser que você conserte sua casa toda. Mas a princípio tá tudo trollado. Tá muito doido isso aqui, Up Boy. É muito PKX doido mesmo. Ó, e agora só tá faltando você olhar aquele último quarto ali, que é o banheiro, né? Tô até com medo de ver o que que você fez. Vamos lá. Que que é isso, Up Boy? Uma cama dentro do banheiro. É porque eu sei que você sempre gosta de fazer aquele xixizinho de noite, né? Então agora você já vai acordar e já vai direto pro banheiro. Olha que legal. Olha, eu vou te falar que a ideia nem foi ruim, não. É bem cômodo mesmo. E outra coisa que eu fiz aqui, Jaqueline, é o seguinte, ó. Você sabia que a gente passa a maior parte do dia dormindo? Hum. E esse unicórnio aí é um dos seus bichos preferidos. Então eu coloquei ele aqui do lado da sua cama, pra você sonhar com o seu unicórnio. Ai, que fofinho. Eu adorei essa ideia. Eu acho que isso eu nem vou mudar. Vou botar agora sempre o unicórnio pertinho da minha cama. Mas esse papel de parede também tá diferente. Eu mudei tudo, ó. Eu botei esse papel de parede pra parecer azulejo de banheiro. Mas ao mesmo tempo isso aqui é quarto. Aí o chão eu coloquei com esses taquinhos de madeira. Que criativo, Up Boy. Ficou meio bagunçado, mas ficou legal. Ficou sim, até que eu achei uma boa ideia. Jaqueline, então você me desculpa por essa brincadeira? Ai, Up Boy, eu te desculpo. Mas espera só, Up Boy. Vai ter volta. Como assim, Jaqueline? Você vai querer me trollar também? Não digo nada. Ai, galera. Agora eu que fiquei preocupado. Eu tô achando que a Jaqueline também vai querer me trollar. Hum, espera só pra ver. Ó, então vai todo mundo aí nos comentários e fala assim. Jaqueline, por favor, não trola o Up Boy. Ou escreve. Vai, Jaqueline, trola a casa do Up Boy também. Então é isso, seus pecastes doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau. Olá, seus pecastes doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer uma coisa que vocês estão me pedindo há muito tempo. É uma nova trollagem com a Jaqueline. E dessa vez, a gente vai trollar as moedas dela. Vocês querem ver eu gastar mais de um milhão de moedas da Jaqueline? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, eu já voltei a ser o Up Boy aqui, né? Tô só de brincadeira. E aqui atrás vocês estão vendo que a casa da Jaqueline tá ali. Inclusive o nome dela tá lá em cima. E mesmo eu aqui, ó, vestido de Up Boy, eu tenho a opção de editar a casa. E isso significa, galera, que eu tô jogando na conta da Jaqueline. Eu consegui pegar o celular dela escondido, igual eu fiz da outra vez. E é assim que a gente vai fazer essa trollagem. Bom, vamos direto começar essa brincadeira, porque tem muita moeda pra gastar. Vai ser até difícil gastar tanta moeda. Primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá pra loja Premium, que são os itens mais caros. Já vamos começar logo por aqui, galera. Bom, já tamo aqui na loja Premium, né? E antes da gente conversar com esse robozinho, dá só uma olhada na quantidade de moedas que a Jaqueline tem. Galera, ela tem 1 milhão 635 mil e não sei quantas moedas. Esse 1 milhão aí, ó, tem que cair. Ela vai ficar com 600 e poucas mil, que ainda é muita moeda, vamos combinar. Mais 1 milhão de moedas vão embora nesse vídeo. Bora lá, vamos começar as compras aqui, ó. Bom, de chapéu ela já comprou tudo, não tem mais o que gastar. Mas aqui nos fones a gente já começa a gastar um pouquinho, ó. 12.500 moedas, beleza. Vamos dar uma olhada nos itens que a gente coloca nas costas. Tem 2 itens por moedas que a gente pode comprar. Então já vou pegar esse primeiro aqui, ó, 20 mil. De sapato também tem 2. Vou pegar esse aqui, mais 12.500 e vamos dar uma olhada nos óculos. Também tem 2, galera. Então o primeiro outfit é esse aí, ó, loucaço. Vamos gastar 60 mil moedas de uma vez só. Galera, a Jaqueline vai ficar muito braba. A gente tá só começando, inclusive eu fiquei muito estiloso com essa roupa, hein. Vamos comprar logo o segundo outfit que tem muita coisa pra gente gastar. Bom, chapéu e fone já foi. Agora vamos pegar aqui, ó. Tá faltando esse item pra colocar nas costas. Vamos ver aqui, ó. A bota tem essa aqui ainda que a gente pode comprar. E vai ter também esse óculos. Belezinha. Mais 50 mil. Então até agora já foram 110 mil. E o Up Boy continua super estiloso. Deixa eu voltar a ser o Up Boy original. E vamos pra nossa próxima parte de compra. Pra gastar mais moedas da Jaqueline. Vou aproveitar que a gente tá saindo aqui da loja Premium e já vamos dar uma passada no salão de beleza. Devem ter itens de cabelo, de maquiagem que ela não comprou ainda, galera. Vamos ver aqui, ó, o que a gente pode gastar de dinheiro da Jaqueline. Bom, já dá pra ver que tem vários cabelos aqui que ela não comprou ainda, né. Tem um aqui, ó, de mil moedas. Já vou gastar esse. E vou aproveitar e já vou colocar alguma cor. Deixa eu ver se tem alguma cor bem cara. Ó, essa cor aqui, galera. 1.200. E por sinal tá ficando muito engraçado. Olha só o Up Boy com esse cabelo. Bom, vamos aproveitar e já vamos pegar aqui também um rosto, né. Tem que escolher os mais caros. Deixa eu ver aqui qual que é o mais caro que tá disponível. Tem alguns de mil. Opa, tem um de 2.500 aqui. Vou escolher esse, galera. Prontinho. Eu fiquei ridículo. 4.700 moedas. Bora gastar. Dá só uma olhada, galera. Pelo menos esse vídeo vai ficar bem engraçado. Porque eu tô comprando coisas muito doidas. Vamos ver aqui, ó, se tem mais alguma coisa legal pra gente pegar. Bom, de cabelo eu tô vendo esse aqui que também custa mil. Vamos colocar ele. Agora vamos escolher uma outra coloração. Vou botar essa daqui, ó. E vamos pegar mais uma maquiagem, né. De preferência a mais cara que tiver. Tem algumas aqui de 2.000, galera. Vamos escolher justamente elas. Cara, do Up Boy, cara. Tá ficando muito doido. Olha só isso, galera. Que doideira. Tá, vamos fazer mais uma última rodada aqui, ó. Bom, de cabelo tem esse aqui que é de gema. Mas a gente não quer gastar gema. A gente quer gastar moeda. Então eu vou pegar esse daqui. Vamos escolher mais uma cor diferente. Dessa vez vai ser essa daqui. E por fim, mais uma maquiagem. Deve ter mais alguma de mil aqui no final, né. De mil não, galera. Tem essa aqui, ó. De 2.000. Beleza. Olha só, cara. Tá muito engraçado. Dá só uma olhada nisso, galera. Tá muito engraçada a cara do Up Boy. Parece um palhaço. Que doideira. Deu até medo. Vamos pro próximo. Bom, já tô saindo do salão de beleza. E agora vamos dar uma passada no pet. Não, pera aí, galera. Calma aí. Tô muito engraçado com essa roupa aqui. Vamos voltar a ser aqui, ó. Up Boy, que tô tão bonitinho. Bom, vamos dar uma passada no pet shop. Porque eu acho que tem alguns itens de pet. Que a Jaqueline pode não ter comprado ainda, galera. Galera, eu tô com esse pet aqui, ó. Que é o Dread Boy. E eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu tive um probleminha na minha gravação. Vocês acreditam nisso? Eu comprei alguns itens de pet. Que acabaram não sendo filmados. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Foi esse daqui. Que é o chapéu do Tio Sam. Com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Eu também comprei esse fone aqui. Só esse fone foi 7.500 moedas. E eu também comprei alguns bonés. Se não me engano, foi esse daqui. Eu vou continuar comprando os itens. E já vou colocar o total atualizado aí embaixo. Bom, deixa eu ver qual item ainda tá faltando, ó. Tem esse daqui. 2.500 moedas. Bora comprar. E eu acho que ainda tinha mais alguns itens ali também nessa mesma faixa de preço, galera. Aqui, ó. 2.500. Nossa, tem vários 2.500. Eu vou comprar todos esses itens aqui, ó. Assim que eu comprar tudo, eu volto e atualizo o nosso gasto de moedas. Bora lá. Bom, galera. Agora só falta um item de moeda. Que é esse aqui. Eu comprei todos os outros. Vamos gastar mais 2.500 moedas. E agora vocês vão ver o total de moedas gastas até agora atualizado. A Jaqueline vai ficar muito doida. Mas também tá ganhando um monte de item, né? Deixa eu guardar o Dread Boy. E eu vou, inclusive, deixar ele com esse chapéu. A Jaqueline vai ver e vai achar super estranho. Bom, acabamos aqui essa parte dos pets. E agora a gente precisa ver o armário da Jaqueline. Vamos dar um pulo lá na casa dela. Prontinho. Acabei de chegar. Eu vou subir lá no quarto que a Jaqueline dorme. E a gente vai preparar vários looks muito doidos. E caros, né, galera? O objetivo aqui é gastar moeda. Já tô aqui. Ela não tem armário aqui no quarto dela, não. Que coisa esquisita. Tem mesa. É, isso aqui é tipo uma estante, né? Ô, Jaqueline, você tem que botar um armário aqui no seu quarto, hein? Mas vamos lá, galera. Vamos começar essa brincadeira. Eu vou ficar aqui, ó, bem de frente. E vamos abrir o armário. Bom, essa parte aqui do rosto e também a parte do cabelo. Nem adianta a gente mexer porque não tem nada pra comprar. Vamos começar a olhar as roupas, galera. Eu vou descer e vou começar logo pelas mais caras. O que importa pra gente aqui é gastar moeda. Então vamos ver o que tem de mais caro, que a Jaqueline ainda não comprou. De cara, já tô vendo essa roupinha aqui, ó. Custa 5 mil moedas. Já coloquei ela no meu look e agora vamos ver as calças. Eu vou descer também até o final. E já tô vendo ali uma outra calça que também custa 5 mil moedas. Agora vamos dar uma olhada aqui nessa parte de chapéu. Vamos achar um acessório pra colocar na cabeça que seja bem caro. Ó, o mais caro que tem aqui custa 600, né? Tá, vamos gastar, né? Vai somando. Vamos ver os fones. Será que tem algum fone de moeda que ela não comprou ainda? Ih, galera, só tem de gema, então fone nem adianta. Luva, eu acho que também não vai ter. Vamos conferir. Ah não, tem uma luva ali de 5 mil. Vamos comprar essa, galera. E a bota, vamos dar uma olhada se tem alguma bota aqui ou tênis que custe muita moeda. E eu acabei de achar 5 mil moedas. Esse look vai sair caro, já que ele se prepara. Ó, óculos também vamos dar uma olhadinha. Tem aqui um de 300, é baratinho, mas vamos aproveitar e já vamos comprar logo. Máscara. A Jaqueline quase não comprou nenhuma máscara. Olha só, galera, tem uma de 5 mil. Vou comprar essa. E pra colocar nas costas, não sei, talvez tenha alguma coisa. Caramba, as espadas, ela não comprou ainda. Galera, esse look tá muito caro. Dá só uma olhada, mais de 30 mil moedas. Vamos comprar, vamos comprar. Olha só como é que eu fiquei engraçado. Caramba. A Jaqueline vai ficar doida quando souber o que a gente tá fazendo. Vamos fazer mais uma rodada aqui, ó. Próxima camisa, vamos ver qual que é a mais cara que tá disponível. Tem essa aqui, mil moedas, beleza. Agora calça, galera, vamos ver aqui. Tem uma outra calça que também custa mil moedas, vou pegar ela, claro. Agora pra colocar na cabeça tem esse chapéuzinho aqui de peixe. 600 moedas, tá bom. Fone não tem nada, né? Então vamos direto pra luva. Ainda tem umas luvas aqui, não são tão caras, mas dá pra gente gastar. Vamos ver as botas. A gente tinha comprado uma bota de 5 mil, acho que não vai ter uma tão cara, não. Tem esse sapatinho aqui de mil, bora comprar. E óculos, acho que ainda tem coisa que a gente pode pegar, né? Esse aqui, só 300, mas tudo bem. Máscara, galera, tem essa de 600. E pra colocar nas costas, talvez uma mochilinha. Deixa eu ver, mochila de cocô, 5 mil, beleza. E mais uma vez gastei 10 mil moedas aqui na conta da Jaqueline. Fiquei com esse figurino aqui, ó, muito doido. Deixa eu voltar a ser o Up Boy aqui que eu não tô nem me reconhecendo direito. Prontinho. Bom, chega dos itens de armário, galera. A gente já comprou bastante lux e compramos os mais caros, né? E agora tá chegando a fase final do nosso vídeo. Onde a gente vai ter que comprar muitos móveis aqui pra casa da Jaqueline. E vai ter que comprar móvel repetido. Esse que é o segredo pra conseguir gastar muita moeda. Isso vai demorar. Eu só preciso pegar uma casa nova da Jaqueline. Uma casa que não tenha nada dentro. Pra eu ter bastante espaço pra colocar as coisas. Afinal de contas, galera, essa aqui é uma trollagem pra gastar moeda. E não pra bagunçar a casa de ninguém, né? Vamos escolher aqui, ó, uma outra casa da Jaqueline. Olha, eu acho que essa casa da árvore aqui, ó, tá vazia. Vamos tirar essa dúvida? Eu vou entrar aqui rapidinho e a gente vai ver. Se ela estiver vazia, ela que vai servir de palco pra nossa trollagem. Bora lá. Bom, tem uns negocinhos aqui no canto que a Jaqueline usou pra fazer algum bug, hein? A Jaqueline é mesmo a rainha dos bugs. Mas tem bastante espaço livre. Então vai ser essa casa mesmo, galera. Eu vou começar a colocar vários móveis aqui e gastar muito dinheiro pra gente chegar naquela meta de um milhão de moedas gasta. Mas antes disso, eu queria muito pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. O like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e pra vocês não custa nada, né? E claro, galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Up Boy. A gente tem feito vídeo toda semana e são sempre vídeos muito divertidos com a participação da Jaqueline. Ah, não esquece de passar lá no canal dela também, galera. Depois dessa trollagem, ela merece a atenção de vocês. Passem lá e se inscrevam também. Bom, tá tudo pronto. Então eu vou começar a comprar alguns itens e daqui a pouco, galera, eu vou chamar a Jaqueline aqui, ó. Como se a gente fosse gravar algum vídeo e aí ela vai perceber a trollagem que aconteceu. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Bom, já entrei aqui no modo de edição. A gente tá no primeiro andar. Eu vou fazer o seguinte, galera, ó. Sofá. Vou entrar na parte de sofá e já vou direto lá pro final pra gente ver o que que tem de moeda que é caro. De cara, eu já encontrei esse sofá aqui, ó. Eu vou botar em qualquer lugar, não importa a arrumação. Importante a gente gastar mais mil moedas. Tinha um outro tipo de sofá aqui também, ó. Que é esse daqui, que é de madeira. Ela já tem um desse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse sofá aqui dentro da casa. Porque agora vai liberar a opção pra eu poder comprar mais dele. Ah, não, caramba. Esse aqui é de gema. É, galera, eu vou comprar. É desse aqui mesmo, ó. Vamos fazer um joguinho aqui. Botar vários desse sofá. Cada um deles é mil moedas. Vou pegar mais um e por enquanto tá bom. Então agora vamos direto pras camas, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Tem essa cama aqui de mil moedas. Ótimo, uma boa quantidade. Tem essa aqui de carro, que eu acho que é moeda também. Então eu vou colocar ela aqui só pra poder liberar a compra de mais alguma. Beleza, galera. Deu certo. 2.500. Então vamos botar aqui, ó, várias dessa cama aqui. E dessa forma a gente vai conseguir gastar muito dinheiro da Jaqueline. Teve uma cama dessa que ela já tinha. Eu já comprei duas. E vou comprar mais duas. E essas quatro compras vão somar 10.000 moedas. Tá ficando já sem espaço essa casa, galera. Vamos dar uma olhada nas mesas, né? Normalmente eu vou lá pro final. Mas olha só, galera. Tem esses itens aqui, ó, do pacote de profissões. Que eu acho que eles vão ser bem caros. Ó, 2.000 moedas. Caramba. Eu tô colocando eles aqui só pra liberar a opção de compra. Ah, esse daqui era com gema. Não adianta. Mas esse aqui, galera, a gente consegue comprar. Então eu vou comprar um desse. Vou comprar um desse. Só que já foram mais 4.000 moedas. Acho que dá pra comprar mais um de cada, hein, Jaqueline. Jaqueline vai adorar ficar com um monte de mesa repetida. Prontinho, galera. Consegui. E vamos dar uma olhada lá no final também. Que eu sei que tem mesa cara. Essa aqui do computador eu acho que é bem cara. Deixa eu colocar ela aqui. Porque a Jaqueline já tem. E agora a gente vai poder comprar outra dela. 2.500 moedas. Ótimo, galera. Vai dar pra gastar bastante também comprando essa mesa. Meu Deus. A gente vai demorar muito, cara. Até conseguir gastar todas as moedas que a gente quer pra completar essa trollagem. Mas dá uma olhada só como é que tá ficando. Um monte de item repetido aqui na casa. Meu Deus. A Jaqueline vai ficar doida quando vê isso. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pular direto pra área de decoração. Que eu acho que tem uns itens que são bem caros que ficam lá. Bom, vou lá pro final, como sempre. E vamos ver qual é o item mais caro. Ih, a Jaqueline nem comprou esse, cara. Essa planta aqui custa 7.500. Nossa. Mas eu vou comprar muita dessa planta. Ó, já peguei aqui mais uma. E por enquanto vão ficar três. Mas ainda nesse vídeo eu vou comprar bem mais. Ó, elas já tão ali atrás. 7.500 cada uma. Ou seja, foram mais de 20.000 só com essas três plantinhas. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou montar essa casa aqui usando vários itens repetidos. E assim que eu tiver terminando, eu volto pra mostrar pra vocês. E também pra mostrar pra Jaqueline, né? Vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu já volto. Duas horas depois... Galera, eu já tô de volta. Eu finalmente consegui terminar essa trollagem que eu fiz na casa da Jaqueline. E olha, essa foi uma das trollagens mais difíceis que eu já fiz aqui no canal. Eu espero que vocês se divirtam bastante. A gente já pode olhar ali em cima, ó. A quantidade de moedas. Antes a gente tinha 1.635.000 e não sei quantas. E agora a gente tem 628.000. Ou seja, eu gastei mais de 1.000.000 de moedas da Jaqueline. Ela vai ficar doida comigo. Vocês estão vendo que já tá até de noite. De tanto que eu demorei. Agora eu preciso disfarçar tudo aqui. Eu vou até trocar essa casa. Vou deixar a casa normal da Jaqueline. Pera aí, galera. Ó, vamos colocar a casa da Hello Kitty. E eu também preciso voltar a ser a Jaqueline, né? Pra poder disfarçar ao máximo essa trollagem que a gente fez. E agora sim, eu vou encerrar aqui, ó. O jogo da Jaqueline. E assim que eu voltar, eu já vou estar na conta do Up Boy. E a Jaqueline vai ser a minha convidada. E aí eu vou avisar pra ela colocar a casa na árvore que eu tenho uma grande surpresa. Ela vai ficar PKX doida. Eu já volto, galera. Ô, Jaqueline, vem cá. Fica aqui do meu lado pra gente começar o vídeo. Tá bom, Up Boy, mas olha só. Você nem me contou sobre o que que é. Então, eu já vou te contar. Fica aqui do meu ladinho que eu já vou começar. Tá preparada? Tô. Aqui tá bom? Tá, tá bom. E se eu fizer essa pose aqui, fica bom? Pode ser, Jaqueline. Deixa eu começar. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, mais uma vez, eu convidei a Jaqueline aqui, ó, pra gravar comigo nesse vídeo. E a gente vai fazer uma coisa muito divertida, Jaqueline. Oi, Up Boy, tudo bem? Tudo bom. Ô, Jaqueline, você é a rainha dos bugs, né? E eu descobri um bug muito legal que eu queria te ensinar. Que legal, Up Boy. Me ensina assim pra eu poder dizer lá pros meus inscritos incríveis também como que faz. Então, faz o seguinte, ó, você tem aquela casa da árvore? Hum, tenho sim. Então, esse bug, a gente precisa usar essa casa. Coloca ela lá pra gente. Tá bom, que legal. É, vai ser muito legal. Esse bug é super divertido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Hum, tá bom, Up Boy. Ó, já tá a casa da árvore lá, né? Eu tô entrando aqui, você pode vir atrás de mim, ó. Vamos entrar lá que eu já vou te ensinar esse bug, hein? Tudo bem. Vem, Jaqueline, tô te esperando aqui. Ué? Ué? Como assim, Up Boy? Que tanto de coisa isso aqui é na minha casa? Eu não comprei nada disso. É, Jaqueline, se você não comprou, como é que tem esse bando de coisa aqui? Up Boy! Cadê meu dinheiro? Ué, Jaqueline, o que aconteceu? Up Boy, eu tinha um milhão e seis... Mais de um milhão e seiscentas mil moedas. Agora eu só tenho seiscentos e vinte e oito mil. Sumiu um milhão de moedas minhas! Ih, Jaqueline, será que esse que foi o bug, é? Up Boy! Ah, Jaqueline, eu fiz uma trollagenzinha. Eu só gastei um milhão das suas moedas. Foi você? É, Jaqueline, mas não fica brava, não. Eu tenho várias boas notícias pra te contar. Você perdeu um milhão de moedas, mas em compensação você ganhou muitos itens. Ai, meu Deus do céu, eu te pego, menino! Ó, deixa eu te contar uma coisa. Nessa casa aqui, eu coloquei vários itens legais que eu comprei gastando esses um milhão de moedas. Mas você também tem vários itens novos que eu comprei na loja Premium. Eu zerei tudo lá, Jaqueline, não tem mais quase nada pra você comprar. Caramba! Ó, eu também fui no seu salão de beleza e comprei todos os cabelos mais caros, as maquiagens mais caras. Também comprei os itens pro pet, suas roupas. Você já tem tudo, Jaqueline? Caramba, agora eu já tenho todos os estilos, hein? Pois é, o problema é que mesmo comprando tudo isso, ainda faltava muita moeda pra chegar em um milhão. Então eu tive que comprar todos esses itens que estão aqui. Meu Deus do céu! Up Boy, você tem ideia do tempo que eu demorei pra conseguir juntar um milhão de moedas? Eu conquistei ela jogando antes de ser creator. É, isso é verdade. Você jogava muito PKXD mesmo antes de ser creator, né? E conseguiu juntar esse valor todo de moedas. Pois é. Aí agora eu tenho aqui um bando de computador. Ó, mas veja pelo lado bom. Você pode montar uma lan house, Jaqueline. Não aguento contigo. E esse bando de banheira aqui, Up Boy? Mas o que eu vou fazer com isso? Ué, toma banho, Jaqueline. Meu Deus do céu! Vou botar o quê? Um braço numa banheira, uma perna na outra banheira? Ó, essa banheira aqui é a mais luxuosa de todas. Eu acho que eu nem tinha ela. É, pois é. Você não tinha mesmo, não. Mas eu comprei agora seis pra você. Caramba! E essas plantas aqui dançando, gente? Tá até engraçado. Pois é, se você quiser fazer alguma decoração especial, você já tem um monte delas aí, ó. É, eu até gostei, vou te dizer. Ó, comprei esse sofá aqui também, que acho que é um dos sofás mais caros que tem no jogo. Comprei esses porquinhos aqui, ó. Você tinha umzinho só de cada, agora você tem quatro. Meu Deus do céu! E aqui, meu Deus, quanta cadeira? É, essa daí é a cadeira mais cara que veio nesse kit de profissões novo. Eu comprei aqui, ó, oito. Você já pode fazer uma sala de espera aí do seu consultório. Tá parecendo mesmo, Pibói. Gostei da ideia. Pois é. E aqui eu comprei também aquelas mesas. Tanto da profissão de cientista, quanto da profissão de médico. Hum, meu Deus, mas pra que tanto? Pois é, Jaqueline, mas é porque eu tinha que gastar seu dinheiro, né? Então eu comprei muito repetido. Nossa senhora, vou ter que fazer um belo laboratório, hein? É isso aí, você faz um laboratório enorme e um consultório enorme. Vai poder atender todos os seus inscritos. Tô vendo. Deixa eu ver mais aqui pra cá. Meu Deus, quanta banheira de slime. Dá só uma olhada, Jaqueline. Esse aqui é o quarto do slime. Essa banheira é muito cara, custa 7.500 cada uma. Então eu coloquei várias aqui, ó, pra poder gastar bastante moeda. Que melequeira. Pois é. Meu Deus do céu, mas ó, Pibói. Hã? Eu tô aqui contando mais ou menos de cabeça. Não deu um milhão de moedas ainda. É, então, Jaqueline, pois é, né? Eu tive que fazer mais algumas comprinhas. Vamos lá no segundo andar pra você ver? Ih, meu Deus do céu, o que você andou aprontando lá, hein? Pois é, eu tive que pegar o item mais caro que tem na loja de imóveis pra poder completar essa quantia incrível de um milhão de moedas. E estão todos eles lá em cima. Sobe lá pra você ver. Tá bom. Ai, meu Deus do céu, o item mais caro é a piscina. É isso mesmo. Essa piscina aí, Jaqueline, custa 10 mil cada uma. E dá só uma olhada nessa sala que eu montei pra você, cheia de piscina. Tem piscina até na parede. Gente, é uma sala de piscinas. Como é que eu vou tomar banho nessas piscinas todas? Ah, você escolhe uma e pode convidar os seus inscritos pra poder tomar banho nas outras. É uma boa ideia, hein? Vou fazer isso, Up Boy. Na próxima live, eu vou convidar os meus inscritos incríveis para tomar banho de piscina aqui. Ah, vai ser muito engraçado, Jaqueline. Bom, espero que você não tenha ficado muito zangada com essa trollagem, Jaqueline. Foi só uma brincadeira. Eu sei que eu gastei muitas das suas moedas, mas, ó, você ainda tem bastante, né? É verdade, Up Boy. Mas agora eu vou ter que me virar pra conseguir um milhão de novo. E se prepara, Up Boy, porque isso vai ter volta, hein? Não, 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 Jaqueline, não vem com esse negócio de volta, não. Eu fiz essa trollagem porque muitos inscritos do meu canal pediram pra eu gastar suas moedas. Ah, é? Então, inscritos do canal do Up Boy, inscrevam aí qual é a trollagem que eu tenho que fazer com ele. Ai, meu Deus do céu. É melhor eu encerrar esse vídeo. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, finalmente chegou a hora da gente se vingar da Jaqueline. Ela fez essa trollagem aqui na minha casa, deixou tudo rosa. Eu nem tive tempo de arrumar ainda. Mas hoje, galera, eu vou trollar a casa da Jaqueline. Eu já tô aqui no celular dela, né? Vocês estão vendo aí o Up Boy, mas, na verdade, esse aqui é o celular da Jaqueline. Inclusive, dá pra ver ali, ó, os outfits que ela tem sal. Ih, caramba, agora que eu tô vendo o cabelo tá tudo azul. É um bugzinho do PKXD. Mas pode ficar tranquilo que eu tô no celular dela, galera. Então eu vou conseguir editar a casa dela. E por acaso, se você não viu essa trollagem que a Jaqueline fez, dá uma olhadinha que eu vou deixar no card ali, ó, no alto do vídeo. E eu sei que deve ter gente se perguntando aí, mas, Up Boy, você já fez um vídeo trollando a casa da Jaqueline? Pois é, galera. Só que naquela vez, eu fiquei com peninha da Jaqueline. E eu não trollei a casa preferida dela. Dessa vez, eu vou trollar a casa da Hello Kitty. Ela vai ficar doida. Inclusive, ó, o Up Boy verdadeiro tá ali já tomando banho. O sapato dele já tá todo molhado debaixo d'água. E eu tô aqui na conta da Jaqueline. E agora sim, vamos começar essa trollagem, que eu quero muito ver a reação da Jaqueline. Fica ligadinho até o final do vídeo, porque na parte final, a Jaqueline vai vir aqui gravar comigo e vai ver tudo o que eu fiz. E vai ser demais, galera. Bora lá. Ai, galera, eu tô até meio nervoso, porque eu tô achando que a Jaqueline vai ficar muito zangada, porque ela gosta muito dessa casa. Mas vocês pediram pra eu transformar essa casa aqui dela, que é rosinha, e colocar as paredes tudo azul. Então a gente já vai começar fazendo isso. Ó, eu vou entrar no modo de edição. Como eu tô na conta dela, eu consigo editar tudo, né? Vamos ver aqui, galera. Parede. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar uma cor aqui azul e já vamos mudar a cor da casa toda. A Jaqueline vai ficar muito zangada. Bom, tem essa cor aqui, cara, mas não sei se essa vai ficar tão bom. Pera aí, vou deixar essa cor aqui e vamos procurar se tem algum outro tom de azul legal. Ó, encontrei mais um outro tom de azul aqui, que é azul com bolinhas. Acho que talvez esse fique legal. Inclusive, esse a Jaqueline não tem, então ainda vou ter que gastar moeda. É mais parte da trollagem, galera. Vou sair colocando tudo azul. Meu Deus, a Jaqueline vai ficar uma fera, galera. Azul aqui, azul aqui. Meu Deus do céu. Tô bagunçando a casa dela toda. Prontinho, vamos comprar. Agora vamos escolher o piso. O ideal é que fosse azul também, né? Ai, meu Deus. Tô passando tudo aqui e não tô achando... Ah, achei esse aqui. Eu acho que eu vou botar esse piso mesmo. Vai ficar tudo bagunçado. Um piso quadriculado com parede de bolinha. Mas o importante é deixar tudo azul. Galera, ela vai ficar muito zangada. Ainda vou ter que gastar mais moeda. Beleza, dá só uma olhada em como que a casa da Jaqueline tá ficando. Caramba, ela vai ficar muito zangada. Meu Deus do céu, já tô até preocupado, galera. Pera aí. Só tem um problema. Como essa casa aqui é da Hello Kitty, ela tem alguns detalhes rosa que não dá pra mudar. Então ali em cima, ó, tá com detalhe rosa. Aqui na janela também. Mas acho que não tem problema, não. A maior parte da casa já tá azul, que é o que a gente queria. Inclusive, combina muito com o meu cabelinho. Bom, galera. Temos que procurar aqui, ó, alguma área legal pra gente mudar. Se eu não me engano, essa parte aqui é a cozinha. Mas aqui não tem muita coisa rosa e tal. Acho que não vale a pena mexer muito aqui, não. Deixa eu ver. Esse lado aqui é da festa. Também não tem muito detalhe rosa. Aqui embaixo eu acho que é a área de pets da Jaqueline, ó. Também só tem os itens de pets. A parte boa pra gente mexer mesmo é no quarto da Jaqueline. Ela vai ficar muito doida, galera. O quarto fica aqui. Eu já volto. Primeiro vamos dar uma olhada nesse outro quarto aqui. Aqui é uma área gamer também. Não tem muita característica de menina. Então, deixa como tá. Desse lado de cá. Ih, galera. Esqueci de mudar o chão e a parede aqui. Haha, eu vou fazer isso. Mas tem alguns itens de Natal. Eu também não vou alterar esses itens. E se eu não me engano, ela tem também uma área de Halloween. Acho que fica aqui, ó. Beleza. Essa parte aqui pode deixar. A parte que ela vai ficar realmente zangada é o quarto, galera. É a parte que ela mais gosta dessa casa. Então, na verdade, vamos começar mexendo no banheiro. Vamos fazer uma coisa bem legal nesse banheiro. Bom, primeira coisa é colocar a parte azul que ficou faltando nessa região aqui embaixo. Se eu não me engano, foi essa parede de bolinha aqui que a gente colocou. Beleza. E agora vamos pro chão. A gente botou aquele de quadradinho. Esse aqui. Prontinho. Agora sim, galera. Vamos começar a mexer no banheiro da Jaqueline. Já dá pra ver que ela tem vários itens da Hello Kitty. Eu já vou tirar isso aqui tudo, ó. Esses itens fofinhos aqui, ó. Vai tudo embora, galera. E agora vamos começar a montar um banheiro novo. Bora ver nessa lista aqui, ó. O que que tem de interessante que a gente pode colocar. Bom, aqui tem um vaso roxo, né? Então já vamos colocar ele aqui. E eu tô pensando em colocar ele preso na parede. Ou não? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou colocar esse vaso bem na porta de entrada do banheiro. Ha, ha, ha. A Jaqueline vai ficar doida. Prontinho. Vai ficar bem aqui. Deixa eu ver outros itens legais que a gente pode colocar nesse banheiro. Bom, já que a gente usou o vaso roxo, vou colocar uma lata de lixo. Caramba, tá vindo aqui embaixo esse item. Que coisa estranha. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar essa lata de lixo aqui bem perto. Afinal de contas, depois que a Jaqueline for no banheiro, ela tem que poder se limpar e jogar tudo fora, né? Ha, ha, ha. Vamos ver aqui que outros itens a gente pode usar. Já vi aqui, ó. Uma toalhinha. Vamos colocar na parede. A gente também vai precisar de uma pia, né? Será que tem desse mesmo jogo? Ah, acho que eu posso colocar essa daqui. Vamos dar uma olhada mais de perto como é que tá ficando. Caramba, essa pia tá muito alta. A Jaqueline é baixinha. Calma aí, galera. Ha, ha, ha. Fica aqui. Esse daqui fica mais pra baixo também. E eu esqueci de tirar um item, hein? Tem um detalhezinho rosa ali, ó. Pronto. Já tirei. Agora a gente precisa de alguma coisa pra ela tomar banho. Ó, acho que eu vou colocar essa banheira aqui, galera. Que ela também tem detalhes roxos. Acho que vai combinar. Pronto. Pode ficar aqui. A gente precisava de um box. Acho que eu vou botar esse daqui mesmo, ó. A gente bota nesse cantinho aqui, ó. Maravilha. Bom, só pra compor aqui, vamos colocar também essa mesinha aqui, ó. Esse armário, na verdade. Vamos dar uma olhada do lado certo. E pode ficar aqui embaixo. Ah, tinha outro item aqui que eu não tinha tirado ainda. Mas agora sim, ó. Vamos colocar o box mais pra trás. E eu acho que o banheiro tá pronto, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Acho que a parte mais legal é esse vaso logo na porta. A Jaqueline vai ficar muito doida. Aqui, ó. Tem uma banheira pra ela tomar banho. Também tem um chuveiro. Tudo com detalhe roxo. Botei também um móvelzinho aqui. E aqui é a parte pra ela lavar a mão. Acho que tá direitinho, né? Tá bem diferente do que tava. E agora, galera, chegou o grande momento da gente mudar o quarto. Opa, caramba. Acertei na mesa da Jaqueline sem querer. É o seguinte. Eu vou tirar todos esses móveis aqui. E vou colocar móveis novos, galera. Quando a Jaqueline olhar isso tudo, ela vai ficar muito zangada. Eu vou fazer tudo isso agora. E daqui a pouco eu volto. Vamos ver como é que isso vai ficar, galera. Prontinho, galera. A trollagem já tá pronta. E vocês vão ver daqui a pouquinho junto com a Jaqueline. Porque ela já tá quase chegando. Mas antes disso, eu queria muito pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. O like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E não custa nada, né? É só um cliquezinho. E galera, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Up Boy. E também, claro, passa lá no canal da Jaqueline. Ela faz vídeo todo dia. Aqueles vídeos curtos, super rapidinhos. E com dicas incríveis. E aqui no canal do Up Boy, a gente faz três vídeos por semana. Sempre muito divertidos. Bom, a Jaqueline já tá chegando. Assim que eu voltar, eu já vou estar na minha conta. E ela também vai estar jogando aqui na conta dela. Inclusive, eu preciso colocar o outfit dela, né? Senão ela vai desconfiar. Galera, fica aí que vocês vão ver a reação da Jaqueline. Eu tô até com medo. Porque eu acho que eu peguei meio pesado. Eu já volto. Ô, Jaqueline. A gente já tá no mesmo mundo. Eu tô te esperando aqui na sua casa. Onde é que você tá? Ué? Tô aqui fora. Eu não sabia que você tava na minha casa não, menino. Tô entrando. Então vem. Vem pra cá que eu tô te esperando. e a gente vai começar o vídeo daqui. Meu Deus! Up Boy, o que aconteceu com a minha casa? Ela tá toda azul. Adivinha, Jaqueline. É claro que eu fiz uma trollagem, né? Meu Deus do céu! Você tava merecendo. Porque você trollou a minha casa também. Ah, Up Boy, foi só um pedacinho dela, né? Não, mas você trollou a minha casa preferida. Então eu tive que vir aqui e trollar a sua casa preferida também. Meu Deus, mas assim, foi só a parede, assim, e o chão, né? Que você mudou a cor, certo? É, na verdade, Jaqueline, eu botei aqui o chão e a parede tudo azul, né? Pra parecer uma casa de menino. Mas eu também tinha que mexer em algumas outras coisas, né? Aquele seu quarto parecia muito de menina. Você mexeu no meu quarto da Hello Kitty? Ah, é, Jaqueline, tive que mexer, né? Ah, não, Up Boy, assim você foi longe demais. Pera aí, deixa eu ir lá ver. Não, não, Jaqueline, foi só uma mudançazinha de nada. Foi pouquinha coisa. Você vai até gostar, acho que você vai até gostar desse quarto. Minha Nossa Senhora do PK-XD. Meu quarto, Up Boy, ele tá todo de menino. Ficou muito legal, né? Eu botei aqui uma cama de carro, que é super divertido. Coloquei também ali um urso azul, que eu sei que você gosta muito de azul. Inclusive combina muito com o meu cabelinho, Jaqueline. Ah, Up Boy, eu não sei se eu gostei, não. Claro, ficou lindo, Jaqueline. Olha só, tem aqui, ó, sofá azul, tem enfeite azul, tem armário azul. Tem várias coisas azuis aqui, ó. Inclusive botei aqui uma penteadeira pra você poder arrumar o seu cabelo, Jaqueline. Nossa, mas não sobrou nada do meu quarto da Hello Kitty. Ah, aquele quarto de menina não era legal. Esse aqui que é legal. E, ó, ainda fiz uma instalação ali em cima do ar-condicionado, ó, pra ficar bem fresquinho. Só cuidado que tá vazando um pouco e tá pingando aqui no quarto. Mas não repara não, Jaqueline. A ideia do ar-condicionado nem é de toda mal, tá bom? Mas, poxa, Up Boy, eu não gostei, não. Ah, Jaqueline, ficou lindo. E o banheiro? Já vi o banheiro aqui, ó. Tem um lugar bem fresquinho pra você fazer cocô aqui na frente da porta. Ah, Up Boy, que ideia maluca de fazer cocô na frente da porta. Então, dá pra fazer cocô aqui apreciando o seu quarto, que ficou lindo, Jaqueline. Ai, Up Boy, eu tô olhando tudo aqui, mas eu não tô gostando de nada. Ó, aqui no banheiro eu dei uma caprichada no roxo, hein. Botei aqui, ó, essa banheira que tem detalhe roxo, o vaso tem detalhe roxo. Aqui, ó, nessa parte aqui de tomar banho também tem uns detalhes roxos ali, ficou bem legal. Não, Up Boy, não ficou, não. E eu vou te falar uma coisa. Eu não gostei e eu tô muito chateada com você. Não, Jaqueline, mas é só uma brincadeira, é uma trollagem, Jaqueline. Não fica zangada, não. Mas você passou dos limites, Up Boy, eu não gostei. Mas o seu quarto tava todo rosa de menino, eu só queria deixar ele com cara de menino, Jaqueline. Mandou mal, Up Boy, eu tô muito brava contigo dessa vez. Ah, mas... Poxa, Up Boy, é meu quarto da Hello Kitty, você passou dos limites. Poxa, Jaqueline, então me desculpe, não fui por mal, era só uma brincadeira. Não, eu não te desculpo, não. Eu não quero mais ser sua amiga, você pode ir embora da minha casa. Que isso, Jaqueline, não fala isso não, a gente somos os melhores amigos. Não, eu não sou mais sua amiga. Tchau, Up Boy, pode ir embora. Ah, não, Jaqueline, era só uma brincadeira, não fala isso não. Eu não quero mais ser sua amiga. Amigo de verdade não faz isso, pode ir embora da minha casa. Poxa, Jaqueline, não acredito. Caramba, a galera deu ruim, era só uma brincadeira com a Jaqueline, agora ela não quer mais ser minha amiga. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Up Boy? Oi, Jaqueline, o que foi? Tá me vendo aqui em cima? Tô. Vou pular, hein. Posso te falar uma coisa? Pode, pode. O que foi, Jaqueline? Trolei você! Ah, Jaqueline, eu não acredito. Eu tô aqui todo nervoso, arrependido, com o coração disparado e você tá me trolando. Bem feito, Up Boy. Ficou aqui zoando a minha casa, tá vendo? Agora foi a minha vez de trolar você. É claro que eu não vou deixar de ser sua amiga, menina. Eu sou sua melhor amiga. Ai, caramba, Jaqueline, que susto. Eu já tava aqui com o coração partido, achando que você não ia querer ser minha amiga. Já ia dar um jeito de roubar o seu celular pra consertar tudo que eu fiz de errado. Olha que nem era uma má ideia, Up Boy. Vou deixar meu celular perdido aí. Não, 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 Jaqueline, agora que eu já sei que é trollagem, eu não vou consertar nada. Você que se vire. Ai, meu Deus do céu. Tô lascada. Ai, Jaqueline, eu tô bem mais aliviada. Ainda bem que era brincadeira, eu já tava preocupado de verdade. É, Up Boy, mas agora você vai ver só. Eu vou trollar você. Não, como assim? De novo? Como assim de novo, Up Boy? Olha o que você fez com a minha casa. É, mas a minha trollagem da casa foi até leve perto dessa trollagem aí de deixar de ser meu amigo, Jaqueline. Foi nada, Up Boy. Galerinha, escreve aí nos comentários se eu não tenho que trollar o Up Boy. Não, 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 não. Galera, bota aí nos comentários se a trollagem da Jaqueline já não foi feita. Isso que ela fez agora comigo aí me deixou aqui com o coração desesperado. Acho que o próximo a fazer trollagem é que você e eu de novo, Jaqueline. Nada disso, é minha vez. Escreve aí, galera. Bom, é a galera que vai decidir. Então é isso, seus pecastes doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau. Olá, seus pecastes doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai fazer mais uma trollagem com a Jaqueline. Eu, inclusive, tô aqui na conta dela. Dá pra ver ali em cima que essa casa aqui é a casa da Jaqueline e eu tenho, claro, a opção de editar porque eu tô no celular da Jaqueline, galera. A trollagem de hoje é uma trollagem muito especial e muita gente já tô pedindo pra eu fazer trollagem usando os pets da Jaqueline. Mas, galera, eu fiquei com pena de despedir dos pets dela, né? Aí já seria demais. Na trollagem de hoje, galera, eu vou colocar nome em alguns pets da Jaqueline. E vão ser nomes muito engraçados. Pra vocês verem a reação da Jaqueline, que certamente vai ser a melhor parte desse vídeo, vocês vão ter que aguardar até o final. Bom, deixa eu já abrir aqui, ó, pra dar uma olhadinha nos pets que a Jaqueline tem. E eu vou escolher três pets pra gente mudar o nome. Eu já tô com alguns nomes em mente aqui, inclusive esse daqui, galera, Dragão de Gelo. É um dos pets que eu quero trocar de nome. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se o PKXD vai aceitar o nome que eu tô pensando. Dá só uma olhada, galera. Esse pet é azul, igual o meu lindo cabelinho. Então eu tive a ideia de colocar o nome de Up Lindo. Vamos ver se funciona. Aí! A Jaqueline vai ficar muito doida quando ver o novo pet dela. O pet Dragão de Gelo. Agora se chama Up Lindo. E a melhor parte, galera, é essa daqui, ó. Como eu já mudei o nome do pet uma vez, não tem como trocar de nome de novo. A Jaqueline vai ter que manter esse nome. Vamos escolher aqui, ó, mais um pet pra gente trollar. E eu já tô também com uma outra ideia. Tem que achar um pet bem fofinho que a Jaqueline goste muito. Ah, aqui, galera. Ela sempre gosta dos pets unicórnio. E esse daqui já tá até evoluído. Tem, inclusive, alguns acessórios. Com certeza é um pet que a Jaqueline gosta muito. E eu tô com uma ideia muito boa pra colocar de nome nele. O que que vocês acham dessa ideia, galera? Vamos colocar o nome dele de Jaquenube. Tomara que o PK-XD aceite. Aceitou! Que beleza! Quer dizer que o unicórnio doce da Jaqueline agora se chama Jaquenube. Tem tudo a ver, né? Afinal de contas, aqui, ó, eu que sou o pró e a Jaqueline que é noob. Meu Deus, ela vai ficar muito zangada. Mas, galera, eu guardei a melhor trollagem pro final. Vocês sabem que acabou de chegar essa atualização do Cap Power, né? E a Jaqueline já comprou a nova capivara dela. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Será que ela já colocou algum nome novo na capivara Power? Ai, tomara que não. Porque aí a gente vai poder trocar o nome dessa capivara. Meu Deus, cadê essa capivara? Eu tô rodando tudo e não tô achando. Ah, achei, galera. E a boa notícia é que ela continua se chamando Cap Power. Isso significa que a gente vai poder mudar de nome. Ai, meu Deus, eu pensei um nome muito engraçado pra essa capivara. Mas eu acho que a Jaqueline vai ficar uma fera. Olha isso, galera. É pura zoeira. Ao invés de Cap Power, a minha ideia é botar Cocopower. Vamos ver. Ah, não acredito. Esse nome pode ser inapropriado para esse jogo. Puxa vida, esse nome era perfeito. Vou ter que arranjar outro nome. Pera aí. Bom, como toda capivara solta muito pum, já que a gente não pode falar de cocô, vamos falar de pum. Vai ser Cap Pum. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu, também não aceitou. E agora? Bom, já que não deu pum nem cocô, eu tive uma outra ideia, galera. Posso tentar colocar Fedido. A Jaqueline com certeza não vai gostar. É, mas o PKXD também não gostou. Não aceitou esse nome. Bom, se ele não aceitou Fedido, então eu vou tentar uma outra opção. Já pensou, galera? Um pet chamado Cheiro Ruim. Vamos ver. Aí, finalmente, consegui colocar um nome bem zoeiro no pet da Jaqueline. Então, agora é oficial, galera. A gente já conseguiu fazer a nossa trollagem. Colocamos três nomes muito doidos nos pets da Jaqueline. E daqui a pouquinho ela está chegando para a gente poder fazer uma gravação. Eu vou falar para ela que vou fazer um vídeo falando sobre a atualização, mostrando as coisas. E, de repente, ela vai encontrar o pet dela chamado de Cheiro Ruim. Daqui a pouco eu volto, galera. Não contem nada para a Jaqueline, hein? Prontinho, galera. Agora eu estou na minha conta. Dá para ver ali atrás a casa do Up Boy. Eu já devolvi o celular da Jaqueline. Inclusive, eu tive que tirar a minha skin lá do Up Boy. Deixei tudo certinho para a Jaqueline não desconfiar. E olha só, pessoal. Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final para poder ver a reação da Jaqueline. E eu estou muito curioso para saber como ela vai reagir quando vê esses pets com nome diferentes. Agora eu só preciso convidar ela aqui. Espera aí, deixa eu mandar logo um convite para ela vir para o meu servidor. Prontinho, já encontrei ela aqui enviando o convite. Daqui a pouquinho, galera, a casa dela vai chegar aqui do lado. Ai, meu Deus, eu estou até nervoso. Mas vamos disfarçar, galera. Ninguém fala nada para a Jaqueline, pessoal. Não adianta ficar me colocando aí nos comentários. Espera aí, espera. Jaqueline? Oi, Up Boy. Tudo bom, Jaqueline? Chegou aqui para a gravação, né? Oi, Up Boy. Cheguei sim. E aí, me conta, menino. O que a gente vai fazer hoje de bom? Olha, hoje o vídeo vai ser sobre a nova atualização. Já vou começar. Você está preparada? Estou sim, Up Boy. Vim até com a minha casa nova. Beleza. Então, já vou começar a gravação do vídeo, tá bom? Uhum. Olá, seus pecaxos doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu convidei a Jaqueline porque a gente vai falar tudo sobre a nova atualização do Cap Power. Não é isso, Jaqueline? É isso mesmo, Up Boy. Essa atualização está incrível. É, eu já estou vendo que você já andou comprando os pacotes, né? Tem, inclusive, a casa nova aparecendo ali atrás. É isso mesmo, Up Boy. Estava começando a decorar a minha casa quando eu recebi o seu convite. Ah, beleza. Depois a gente dá uma passadinha lá pra ver. Mas, Jaqueline, eu também preciso comprar as coisas dessa nova atualização porque eu ainda não comprei nada. Hum, Up Boy. Então corre atrás porque tem roupas lindas. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui aquela lojinha e já vou dar uma olhada no que que tem de novo. Ah, tem essa coleção Cap Power. Deixa eu ver. Aqui do lado tem a casa. Hum, eu vou querer a casa também. Ih, Jaqueline, tem um pacote por moedas. Muito legal, né, Up Boy? Ah, eu já vou querer comprar esse pacote aqui. Que beleza. 10 mil moedas. Olha só. Sapatinho novo, tem luva. Ih, as luvas são coloridas, hein? É mesmo. Ó, tem uma bermuda, uma camisa diferente, Jaqueline. Tem uma capivara ali, você viu? Eu nem reparei capivara. Eu vi que tinha um corte no meio, assim, meio esquisito. Ah, Up Boy, para com isso. Ó, deixa eu comprar agora esse outro pacote aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui é com gema, né? Tem essa primeira parte aqui, ó, que é decoração musical. São alguns itens, né, dessa parte de música que acabou de chegar. Tem esse segundo aqui, ó, que é justamente essa casa nova. A casa do Mickey Mouse, né, Jaqueline? Parece muito, né, Up Boy? Miska, música, Mickey Mouse. Ó, ele tá imitando bem, Up Boy. É, Jaqueline, mas eu vou comprar esse último pacote aqui, ó, que é o festa em casa. Que vem completo. Vem a casa, vem os itens, ainda vem umas coisas extras. Manda pra eles, então, Up Boy. Beleza, vamos pegar ele aqui, ó. 700 gemas. Ai, meu dinheirinho, caramba. Ih, Jaqueline, tem item pra caramba aqui, ó. Depois a gente vai ter que botar isso tudo na casa pra poder conhecer item por item. Você me ajuda? Ajuda sim, Up Boy. Eles são super legais. Tem até uma jukebox e toca música de verdade. Pois é, eu tô sabendo. Tem isso na casa e também tem espalhado pelo mundo, né? Hum, é mesmo. Ô, Jaqueline, e ainda tem esse outro pacote aqui, ó, que parece que tem a capivara. Aquela tal da Cap Power. Ai, ele é lindo, Up Boy. Eu já até garanti a minha. Pois é, eu vou comprar agora, ó. Tem o primeiro pacote, que é o do Dread Boy Power, que é um figurino novo do Dread Boy. Esse outro aqui do lado, Jaqueline, já é um pacote mais completo, ó. Que vem também uns itens seguráveis e o cabelo. E eu acho que também tem uma coisa pra botar na cabeça, né? Tem sim, tem a mochila. Então não é item segurável nenhum. Acho que eu falei errado, né? Falou sim, Up Boy, mas eu tô aqui pra te ajudar. Obrigado, Jaqueline, ainda bem que você tá aqui junto comigo. Ó, aqui é a tal da Cap Power. É a capivara poderosa. Ela é linda. 280 gemas. Mas vamos ver aqui, ó. Esse é o mega pacotão completo, que vem tudo. E aqui sim tem itens seguráveis, né, Jaqueline? Tem, tem os instrumentos. Então, beleza. Vamos comprar isso aqui, ó. 420. Jaqueline, eu vou gastar mais de mil gemas nesse vídeo, Jaqueline. Nossa, Up Boy. Pois é, o pessoal tem que deixar esse like, hein? Concordo contigo. Ô, Jaqueline, eu já não tinha ganhado esse sapato aí no outro pacote, Jaqueline. Essa luva também. Ih, será que é igual? É, pode ser que seja um pouquinho diferente. Eu posso tá confundindo aqui, mas é bem parecido. É porque tava dando a opção de quem não pode gastar gema comprar com moeda. Entendi, beleza. Então, Jaqueline, a gente já tá aqui, ó, com o pacote novo comprado. E eu tô pensando em a gente colocar ele agora pra mostrar pra galera. O que que você acha? Excelente ideia. Mas antes, Jaqueline, a gente tem que... Ô, Jaqueline, guarda esse celular aí, Jaqueline. Calma. Eu ia botar a roupa, Up Boy. Eu sei que você ia botar a roupa, Jaqueline. Mas antes, a gente precisa pedir pra galera deixar um like nesse vídeo. Porque o like é muito legal e ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube, né? É verdade, Up Boy. Então, galerinha, aproveita pra além de deixar o like, também se inscrever no canal desse PKX doido que tá trazendo super novidades aqui no canal. É isso aí, galera. Se inscreve no canal da Up Boy e, claro, passa lá no canal da Jaqueline, que também é muito divertido. Agora sim, Jaqueline, pode abrir o celular. Tá bom, já tô abrindo. E vamos colocar esse look novo. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar isso aqui fácil, Jaqueline. Eu não tô muito familiarizado com esse look, não. Acho que é esse aqui, ó. Já botei a minha jaqueta. Agora vamos escolher aqui a calça. Tem dois modelos, né? Tem essa aqui e tem essa aqui. Tá, eu vou deixar essa calça aqui, que eu acho que essa é do pacote de moedas. Você coloca o do pacote de gemas, tá bom? Tudo bem. E aí eu vou aproveitar e vou trocar essa camisa aqui. Deixa eu ver o que mais que tem. Ó, pra colocar na cabeça tem esse lance aqui, ó. Parece uma viseira, né? E tem as luvas, já que ele acha que a luva é a mesma. Só tem uma só. É a mesma pros dois pacotes. E tem também a bota, que eu acho também que é a mesma pros dois pacotes. Acho que eu já tô pronto. Se bem que essa viseira aqui, eu acho que é do pacote que você comprou, né? É sim, mas usa ela que eu não quero estragar meu lindo cabelinho. Ah não, Jaqueline, eu ia falar justamente o contrário. Ela tá estragando meu lindo cabelinho. Eu vou tirar, você que coloca. Já tô com meu look pronto, já era. Ah não, Jaqueline, vai ficar sem a viseira. Você tem que botar o look completo. Mas e meu fone, Up Boy? É, tá bom, não quer tirar o fone, né? Bom, agora só tá faltando a gente pegar o pet novo. Vamos pegar agora? Vamos sim, Up Boy. E eu vou ter que depois pensar um nome bem legal pra colocar nesse pet, que o meu pet ainda tá sem nome, Jaqueline. O meu também. Pera aí que eu vou achar ele aqui. Vai lá, pega o seu pet aí. Ó, o meu já tá aqui, ó. O Cap Power. Ele tá bolinha ainda, eu nem comecei a evoluir ele ainda. E vamos ver aí o seu pet. Você já evoluiu ele um pouco, Jaqueline? Já joguei um pouco. O Up Boy? O que foi, Jaqueline? Olha só, eu vou te mostrar. Hã? Eu tô dando um bug no PKXD. Ih, Jaqueline, o que houve aí com o seu pet? Eu joguei hoje mês de cedo, tava tudo normal. Agora eu tô vendo... Olha o nome que tá nele, cheiro ruim. Ih, Jaqueline, deve ser porque você não tomou banho, hein? Que história é essa, Up Boy? Eu tomo sempre banho, tá? Mas o nome é no pet, né? Em mim, hora bolas. Então foi o pet que não tomou banho. Ele devia estar pedindo pra ser cuidado pra tomar banho. E você não deu banho nele. Acho que foi por isso. Será que foi isso, Up Boy? Eu tô levando bronca do PKXD? Pensando bem, Jaqueline, eu sei muito bem o que aconteceu com o seu pet. Ai, me conta então, eu quero corrigir isso. Ele foi trollado pelo Up Boy. Eu não acredito, Up Boy. Você que trocou o nome do meu pet. Ah, Jaqueline, eu tava te devendo uma trollagem, né? Então eu pensei nessa trollagem de colocar um nome bem legal no seu pet. Mas Up Boy não dá pra trocar um nome agora. Agora ele vai ficar se chamando cheiro ruim. Olha que nome divertido, Jaqueline. Ai, Up Boy, eu não sei nem o que dizer. Já sei o que você pode me dizer, sabe o quê? Hã? Abre aí os seus pets, que tem mais outros dois pets que eu também mudei o nome. Quero ver se você vai gostar deles. É o quê, Up Boy? Eu não acredito. Ai, meu Deus, quem será que você mudou? Ó, tem aí o unicórnio doce, que ele tá com nome novo. Pode pegar ele aí. Mas era o meu único unicórnio de doce. Não, pode ficar tranquila, Jaqueline. Eu botei um nome bem legal nele. Minha nossa senhora! Olha aí, Jaqueline combina muito com você, Jaqueline. Não, não combina. Olha, Up Boy, ele tomou um estilo lindo e agora virou Jaqueline. Ah, Jaqueline, esse nome tá muito divertido. Vai lá, vê o próximo aí. Tem mais um pet que eu também mudei o nome. Meu Deus, eu tô até com medo de ver, Up Boy. É, então, vai dar uma olhada aí, ó, no dragão de gelo, aquele azulzinho. Que, inclusive, é um azul que combina com o meu lindo cabelinho, Jaqueline. Ai, eu não acredito, Up Boy. Olha isso, gente. Up lindo, combina comigo, né? Ai, Up Boy, esse foi até engraçado. Ah, que bom que você gostou, Jaqueline. Não, Up Boy, eu não gostei. Só achei engraçado. É, então, mas a ideia é essa mesmo, Jaqueline, fazer uma trollagem que seja bem engraçada pra divertir todo mundo. Eu tenho certeza que os PKX doidos se amarraram nessa brincadeira. Aposto que sim, só eu que me lasquei. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Up Boy e... Tchau, tchau. Olá, seus PKX doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou convidar a Jaqueline aqui e vou fazer uma trollagem com ela, galera. A minha ideia é colocar a Jaqueline no time Volts. Ela vai ser a nova capitã do time Volts. Bom, pelo menos isso é o que ela vai achar, pessoal. Eu tô com um plano muito legal e ela já tá me devendo essa trollagem porque ela andou fazendo muitas trollagens comigo. Agora vai ser a minha vez, pessoal. Só que eu tô com mais ideias aqui. Eu tenho que ver se vai dar tudo certo, pessoal. Tem três coisas muito importantes que eu preciso fazer. A primeira é pegar aqui a minha conta, que é a conta do Up Boy, e transformar na conta da Jaqueline, galera. Ela vai ser, na verdade, a conta do Up Boy. E vai tá como se fosse Jaqueline. E a Jaqueline vai achar que é a Jaqueline, mas na verdade é o Up Boy. É uma confusão danada, mas eu acho que vai dar certo. Vamos dar só uma olhada aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar o meu apelido, né? Eu sou o Up Boy, hashtag 000. E eu vou virar a Jaqueline, galera. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu quero mudar o meu nome pra Jaqueline. Vou gastar 30 gemas. Ainda tem isso, né? Pra fazer trollagem, ainda tem que gastar meu dinheiro. Prontinho, pessoal. Eu já sou Jaqueline, hashtag 000. E claro que isso só funcionou porque antes eu peguei o celular escondido da Jaqueline e mudei o nome dela também. Porque se ela fosse Jaqueline 000, não ia funcionar. É uma baita de uma trollagem essa, galera. Agora eu preciso mudar a minha roupa aqui. Eu tenho que me vestir como se eu fosse a Jaqueline. Já vamos acertar o tom de pele aqui, ó. Pra ficar igual o que ela usa. Vamos colocar também o rostinho da Jaqueline. Se não me engano, é esse daqui. E eu já vou mudar também, galera, o cabelo. O cabelo da Jaqueline eu já tenho colorido na cor certa. Deixa eu já colocar logo o fone também, ó. Que é uma marca muito registrada da Jaqueline. E agora, galera, eu vou trocar a asa. Porque a asa da Jaqueline não é a asa amarela, é a asa roxa. E eu, graças a Deus, já tenho todas essas asas aqui, ó. Tenho a verde e tenho a roxa também. Agora a roupa, galera. Esse vai ser um grande detalhe e vai ser muito importante. Porque como a Jaqueline vai virar capitã do time Volt, né? Pelo menos isso é o que ela vai achar. Eu tenho que colocar uma roupa de Volt nela. Então, peraí, deixa eu encontrar aqui, ó. Vou colocar essa saia daqui e eu tenho que colocar também aquela camisa listradinha. Que normalmente é a camisa que ela usa. Prontinho, já encontrei. Agora eu tenho que colocar a luva padrão que a Jaqueline usa. É uma luva preta com algumas bolinhas assim no pulso, né? Aqui, ó, encontrei. E vamos, claro, colocar aquela botinha da Jaqueline. Beleza, galera. Já tô vestido aqui, ó, igualzinha a Jaqueline. Só que, claro, com a roupa do Volt. Ela vai ficar muito bolada quando ver isso, galera. Mas ainda tá faltando uma outra coisa que eu preciso fazer, ó. Lá em cima na minha casa, vocês tão vendo que tá escrito Jaqueline. Só que essa casa é a minha casa. Eu tenho que botar uma casa igual a casa da Jaqueline. Então, a casa que eu escolhi e já deixei, inclusive, preparada é a casa da Hello Kitty, galera. Já coloquei exatamente nas cores que a Jaqueline usa. E assim a gente tem mais chance de conseguir enganar a Jaqueline. Bom, então vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou preparar aqui, ó, essa conta aqui. Que é a conta do Up Boy, mas que tá com o nome de Jaqueline. Eu vou configurar ela no celular da Jaqueline escondido, pra ela não saber. E eu vou tá jogando numa conta secundária. Então, a gente vai começar o vídeo e ela vai ter essa grande surpresa. A gente vai poder ver a reação dela assim que descobrir que mudou de time. E, claro, no final do vídeo eu vou tentar revelar essa surpresa. E a gente vai ver o que que ela vai achar. Beleza, galera? Eu já volto. Prontinho, galera. Já tô aqui, ó, na minha conta secundária. A Jaqueline não tá entendendo nada, porque ela tá com a roupa do Volt. A gente vai começar a gravação agora, beleza? Vem, Jaqueline, você já pode vir. Tô chegando, Up Boy. Isso, fica aqui do meu lado. Esse vídeo vai ser muito legal. É, tá bom, Up Boy. Eu tô achando tudo tão estranho. Mas vai, começa aí. Olá, seus pecaxos doidos. Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou apresentar pra vocês a nova capitã do time Volt. É a Jaqueline. Ah, que que não é capitã do time Volt, Up Boy? Você tá se confundindo. Eu sou capitã do time Flame. Você só me colocou com essa roupa aqui pra gravação. Não, Jaqueline, não tem nada a ver com roupa de gravação. Você tá com essa roupa aí porque você realmente mudou de time. Dá uma olhada só na sua cabeça. Minha nossa senhora, o que que você fez aqui, menino? É porque o time Volt, Jaqueline, tá precisando de um reforço pra gente poder virar o placar nessa reta final da gravidade zero. E ninguém melhor do que você pra reforçar o time. Que maneiro é reforçar o time, Up Boy? Eu sou capitã do time Flame, mas já tô na frente. Jaqueline, não queria te dizer não, mas assim, você era capitã do time Flame. Agora você é capitã do time Volt. Uma sim, meu Deus do céu. Ah, não. Up Boy, isso aí é efeito de edição. Você colocou esse negócio aqui na minha cabeça. Claro que não, Jaqueline. Tá tudo direitinho aí, aparecendo certinho. Você já viu sua casa? Quer dar uma olhada na sua casa? Hum, boa ideia. Vamos ver minha casa. Na minha casa vai estar com a flâmula do time Flame. Ah, até parece, Jaqueline. Eu já falei que você virou Volt. Dá só uma olhada na sua casa lá, ó. Jaqueline com o time Volt. Flâmula do time Volt, tudo certinho. Meu Deus do céu. Nossa, Up Boy, como é que você conseguiu fazer isso, menino? É, Jaqueline, tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, ó. Pra tudo tem um jeito. Eu conheço bem essa frase. Então pronto, Jaqueline. Agora que você é capitã do time Volt, a gente já pode fazer muitos pontos pra gente virar esse jogo. Não, Up Boy, eu ainda não tô convencida. Primeiro que eu não vou virar jogo nenhum. Eu sou do time Flame. Segundo, não é possível, Up Boy. O que você fez aqui? Será que você pintou essa flâmula? Como é que você conseguiu mudar isso? Eu tô aqui encafifada. Jaqueline, eu troquei você de time, Jaqueline. É isso. Aceita logo e vamos fazer ponto. Hum... Ah, já sei, já sei, já sei. Eu vou lá no... Aqui no anéis flutuantes, Up Boy. Porque ali quando a gente entra, aí coloca a armadura. E vai aparecer a armadura do Flame. Eu vou desmascarar você. Ai, Jaqueline, claro que não. Se você entrar lá, vai aparecer a armadura do Volt, porque você virou de time, Jaqueline. Agora você é time Volt. Vai lá só ver. Deixa eu testar aqui. Minha Nossa Senhora do PKXD! Como é que fez isso, Up Boy? Meu Deus, eu tô de Volt. Eu falei, Jaqueline. Você é a nova capitã do time Volt. Tá todo mundo muito feliz, porque agora o time Volt vai virar o placar, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, e agora, galerinha, o que eu faço? Eu já sei o que você pode fazer, Jaqueline. O que, Up Boy? Vamos fazer muito ponto pro time Volt, Jaqueline. Vamos jogar aquele minigame lá até o topo, que é um dos mais legais? Hum... Ai, excelente ideia. Lá não tem como você ter editado nada, Up Boy. Nem os administradores conseguem esconder o seu time lá. Vai aparecer que eu sou Flame. Que nada, Jaqueline. Vai aparecer que é Volt. Quer ver só? Bora lá. Ai, Jaqueline, eu tô tão feliz que agora você tá no meu time. Uma nova capitã do time Volt. A gente tava realmente precisando desse reforço, Jaqueline. Um, Up Boy, mas eu tô ganhando o jogo. E agora? Não, Jaqueline, no momento você está perdendo o jogo, mas a gente vai virar. Hum... Tô gostando disso. Bora lá, Jaqueline. Vamos fazer ponto pro time Volt. Vamos jogar aqui esse minigame. Aí você vai ter a prova de que você realmente tá no Volt, porque você vai entrar com a roupa certa. Sim, eu vou entrar com a roupa do Flame. Eu acredito. Que acredito o quê, Jaqueline? Eu já falei que você tá no Volt, tá todo mundo vendo. Só você que não acredita. A gente vai entrar nesse minigame agora e você vai ter a prova definitiva. Mas antes, eu queria muito pedir pro pessoal deixar um like nesse vídeo. Porque o like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube e não custa nada, né, Jaqueline? É isso mesmo, galerinha. Aperta o like e se inscreve no canal desse PKX Studio. Meu Deus, eu ainda tô tentando entender o que que tá acontecendo aqui, gente. Bora lá, Jaqueline. Vamos fazer esse desafio aí pra gente poder pontuar bastante pro time Volt. Aí, Jaqueline, deu certo. Você tá aqui no meu time. Meu Deus do céu, eu tô mesmo no Valdes. Ai, não é possível, Up Boy. Claro que é possível, Jaqueline. Pra tudo tem um jeito. E agora a gente vai começar a fazer muitos pontos pra virar esse jogo. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso mandar mal, né? Até porque eu treino pra caramba. Mas agora eu vou fazer ponto pro Valdes. É, Jaqueline, você mudou de time. É assim mesmo. Vai ser muito legal. Gente, isso tá tudo muito estranho. Imagina só de mim. Descobre, Up Boy. Ele me deu a missão de ser capitão do time Flame. Ai, agora eu sou Voltes. Ele pode brigar comigo, Up Boy. Que nada, Jaqueline. Você tá ajudando a galera a motivar todo mundo a jogar cada vez mais. O admin vai gostar. Hum, eu não sei. Eu tô achando tudo muito estranho, Up Boy. Ó, a gente tá pertinho aqui junto, Jaqueline. A gente tá fazendo um bom time. É, a gente faz um bom time. Isso é verdade, Up Boy. Você resolveu ser do time diferente do meu, caramba. Ô, Jaqueline, cuidado que agora você vai ter que pisar no cocô, hein. E é, Up Boy. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar fedido. Ai, caramba. Quase que eu caí, Jaqueline. Arrisquei muito. Eu vi, Up Boy. Eu vi. Ai, Jaqueline. É tão bom ver você jogando pelo time Volt. Tô tão feliz. Ai, Up Boy. Eu não tô, não. Eu tô achando tudo muito estranho. Ai, meu Deus. Cadê o abacaxi, Up Boy? Eu vou cair, Up Boy. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caiu, Jaqueline? Não, não caí, não. Mas foi por muito pouco, Up Boy. Se conseguiu, eu fiquei parado lá de trás, Jaqueline, pra não arriscar. É, mas eu sou pró, Up Boy. Eu não vou ficar lá no de trás, não. Vou ficar no da frente. É isso aí, Jaqueline. Fica sendo pró mesmo e ajuda aqui o time Volt. Ai, que legal, Jaqueline. Tamo quase chegando até o topo. Ai, eu fiquei preso aqui, Jaqueline. Caramba. Eu tô ganhando. Só pra variar um pouco. Você é muito noob, Up Boy. Não tem problema, Jaqueline. Agora a gente é do mesmo time. Não quero saber. Mas na nossa disputa interna aqui, eu tô ganhando. É, mas eu acabei de te passar. Ué, como assim? Na minha tela não passou, não, Up Boy. Não passou, não? Na minha tela passou, Jaqueline. O que importa é a minha tela. Tá todo mundo vendo a minha tela. E eu já vou chegar na frente e pronto, Jaqueline. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo só, Jaqueline? A gente faz uma ótima equipe. Chegamos juntinhos. Pois sim, Up Boy. Foi bem equilibrado. É, então. Aí agora a gente conseguiu fazer vários pontos pro time Volt, Jaqueline. É, Up Boy. Mas sabe, eu não tô gostando disso, Up Boy. Eu já tava na frente. Fiquei aí torcendo esse tempo todo pelo Flame. Tá meio estranho ficar de Volt. Ah, Jaqueline, fica tranquila porque vai dar tudo certo no final. Agora, vamos tirar uma foto nossa pra comemorar? Hum, tá bom, Up Boy. Você adora bater uma foto, né? Vem, Jaqueline. Vamos tirar uma foto. Nós dois juntinhos no time Volt. Tá bom. Eu que bato, então? Vai, vai. Bate aí, Jaqueline. Bate aí que eu vou dar tchau aqui pra você, ó. Tá bom. Prepara aí e já vai batendo, hein, Jaqueline. Prontinho. Já tô vendo aí a sua câmera. Já pode tirar a foto, Jaqueline. Tá bom. Botei aqui, ó. Três, dois, um e... Pera aí, pera aí, Jaqueline. Pera aí que eu vou escolher aqui um movimento muito legal, ó. De vencedor do time Volt. Ai, meu Deus. Para, Up Boy. Isso não vai acontecer, ó. Claro que vai, Jaqueline. Agora que a gente tá junto, a gente vai virar esse jogo. Tá bom, Up Boy. Deixa eu botar aqui um emoji, ó. De Volt. Boa, Jaqueline. Hum, comprei, publiquei e... Beleza, Jaqueline. Essa foto ficou linda. Inclusive, Up Boy, pedi pra galerinha me seguir aqui na IUNI que eu bati... Ué? Eu bati 200 mil seguidores, Up Boy. O que que aconteceu? Eita, Jaqueline. Ih, caramba. Me esqueci desse detalhe aí, hein, Jaqueline. Mas é... Eu acho que você tá perdendo seguidor. Deve ser isso. Meu Deus do céu, Up Boy. Só faltava essa. Tô perdendo ponto. Agora eu tô perdendo seguidor. Up Boy. Up Boy, eu tô achando isso tudo muito estranho, Up Boy. Não, Jaqueline, tem nada estranho, não. Você virou time Volts. Não, não. Sai daí, Jaqueline. Fecha isso daí. Sai dessa tela. Up Boy, ué? Olha aqui. Up Boy, é você, Up Boy. Eita. Ué? A Up Boy? Essa conta é sua, não é a minha, Up Boy? Eu não tô acreditando, menino. Ah, Jaqueline, eu não acredito que você descobriu minha trollagem. Tava uma trollagem perfeita. Caramba, Up Boy. Se você me mata do coração, menino, eu não acredito. Quer dizer, então, que eu estou na sua conta. É, o Jaqueline deu o maior trabalho fazer isso. Primeiro eu fui na sua conta e mudei o seu nome pra poder liberar o Jaqueline hashtag 000. Aí depois eu mudei o nome na minha conta. Aí eu vesti você. Na verdade, eu vesti a mim mesmo, né, Jaqueline? Porque esse daí sou eu. Que confusão. Eu fiquei vestido de Jaqueline, botei a roupa do Volts. E aí eu troquei a sua casa e cadastrei a minha conta no seu celular pra te enganar, Jaqueline. Meu Deus do céu, Up Boy. Que trabalheira. Mas olha, eu vou te contar. Você me pegou direitinho. Eu tava apavorada, menino. Ó, Jaqueline, mas pode ficar tranquila que você continua sendo capitã do Team Flame. E daqui a pouco eu já conserto toda essa bagunça que eu fiz, tá bom? Opa, ainda bem. Deixa eu ver aqui, então. Ah, tem os outfits da Up Boy. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é, Jaqueline. Agora você descobriu, né? Hum, eu tô na sua conta, né, Up Boy? Não, Jaqueline, pera aí. Vamos acabar logo esse vídeo que eu já tenho que pegar minha conta de volta, galera. É, galerinha, eu vou começar a gastar umas geminhas aqui e já volto. Não, 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 Jaqueline, Jaqueline, deixa eu terminar o vídeo. Então é isso, seus peca-se doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço da Up Boy e... Tchau, tchau.